Tio Brai 23 começa, bagulho doido. Devota a mão! Solta a Tadela, aquele pra matar. Devota a mão! Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viu! 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 Duas rimas, duas voltas, rapaziada! Viu! Viu! Duas rimas, duas voltas! Hoje, você tá ligado! Mó satisfação tá na casa! Viu! 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 Isso mesmo você vai apanhar! Viu! 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 3, 2, 1 Falou muito doce, mas já fica no caminho Hoje a cova junto vai morrer bem casadinho E mais um 3, 2, 1 Você falou de doce, deu pra ver que você logo não tem um dom Eu sou da macumba, então é junto, é Cosme e Damião Você pra mim, eu sou um baita do pujão E eu quero que você se bota, que você fique nem um canhão Então chama o Cosme e Damião, que ele não é comum E na minha mão, o Mike é um ferro e eu sou algum Pegou a visão, que no freestyle nós é inteligente Eu não vim trancar sua rua, vim pra abrir sua mente Ah, tá ligado meu parceiro, ele fala de bala Mas sabe que bala você vai tomar na sua cara Porque na lima eu provo que você é um cuzão Se é bala eu atirei na sua cabeça, não vai ter melório, Jão No improvisado, só o seu versado que é um caixão fechado Se é que você entende, meu mano sem dar bala Sua festa é de criança, fecha o tempo, chove bala Mas calma aí, você falou de dente e eu não brinco Se fica lá e fala, irmão, muito, arranca os seus caminhos Ah, é, chego agora pra improvisar Deu pra ver que você não tem o rap pra mandar Barulho vai na terra, família E é isso Ó, direto que é começou, hein Barulho só pra quem achou que foi do rap Faruque, família Tio Bra e 23, família Tem que desmerecer ninguém, irmão Ei, menor, conclui você Tem que desmerecer ninguém, Faruque do rap pra próxima A sala de papatio, bra e vintinho, família Amor